Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer um vestido maravilhoso. Olha que detalhe top. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar as costas. É uma... como é que fala? É uma releitura de um vestido transpassado, só que de forma diferente. Eu gosto de trazer novidade, tá? Eu gosto de trazer novidade tanto pra quem gosta de ficar cobrindo o corpo todo, quanto quem gosta de ficar com o corpo um pouquinho mais peladinho. Sempre vai ter uma novidade. Pra você aprender a fazer várias técnicas, costurar várias roupas diferentes e arrasar. Mas pra gente chegar nesse nível aqui, a gente tem que tirar a medida. Então vem tirar a medida comigo. Quando eu tiro medida, eu tô fazendo a minha base do zero. Se você já tem sua base, você pode modificar ela. Mas se você não tem, aprende comigo. Não esquece, engaja os nossos vídeos, compartilha, se inscreve no canal se é inscrito, porque todo dia tem vídeo aqui, tá? Não só esse aqui, a gente tem uma playlist gigantesca com várias coisas. Só de vestido, já tem quase milhares aí. Eu acho que eu já passo de milhares, mas vamos ver. Então pra fazer, o vestido é o ombro ao outro aqui, um ossinho ao outro, pra tirar as costas. Eu dou aquela respirada, né? Pra minha postura tá bacana. Depois, o que que eu vou fazer? As circunferências. Então é meu busto. Eu, no caso, eu tô usando sutiã de bojo. Nesse caso ali, não tem sutiã nenhum, então tira sem sutiã, tá? Eu vou usar a minha medida, que eu não uso com sutiã, que é a medida com sutiã sem bojo. Então é bom, porque senão você não vai ficar com modificação de peixe diferente. Cintura e quadril. Pras amigas que tem a cintura maior que o quadril, faz assim na diagonal, que aí você consegue o valor que você precisa do seu quadril. Aí agora a gente vai fazer as alturas. Olha, eu vou precisar da altura do busto, porque vai ter recorte. A altura da cintura, tá? Entre seio, maravilhoso. Aqui, ó, a altura do seu quadril. E daqui de cima, o comprimento do vestido. Você tá vendo que ele é meia coxa? Porque ele vai ser reto. Se passou da metade da coxa pra baixo, pro joelho pra baixo, é vazir. Tá? Porque senão não fica tão bom. Então, deixando claro isso, que se eu aumento toda a metade da coxa, não dá pra ser reto. Nós vamos fazer ele reto. Tá? Então, bora comigo aqui. Primeiro eu vou passar um recadinho, daqui a pouco eu volto. Olha, gente, eu vou falar uma coisa legal que tem aqui no YouTube da minha mãe costura, que são os níveis de membro. Por que eu vou falar com vocês que são os melhores? Porque, gente, benefício igual a gente tem, você não encontra em qualquer lugar. São três níveis. Aqui no Animatronic tá dividido em cores, pra ficar bem fácil de você encontrar qual que é o nível e os benefícios que você mais quer. Um dos benefícios é molde em PDF, mas olha qual que é o nível que está dando de benefício molde em PDF. A gente tem curso de modelagem avançada. Olha qual que é o nível que dá pra você fazer parte do nível que você quer, com todos aqueles benefícios que você está esperando. Tá? Outro benefício que a gente tem também, e eles são pra todos os níveis, é um grupo de Telegram, de que eu entro lá pra tirar suas dúvidas. Legal, né? Por isso que eu falo com você. Dá uma pause aqui, lê qual que é a cor que você quer e vem fazer parte. Aí você fala assim, mas como é que eu faço pra me tornar membro? Passa cardzinho na tela. Se você por algum momento despercebeu esse cardzinho, do lado do inscreva-se, tem seja membro. Só que às vezes você esquece também, e aí eu falo com você no box de informação. Não mostra mais, tem um linkzinho lá pra se tornar membro. Então tá bem fácil. A gente deixou aqui de maneira que você consiga encontrar e ir na página de se tornar membro. Lembrando que nessa página pra se tornar membro, vai ter um videozinho meu e do Fabiano, te explicando como é que você acessa todos os benefícios. E assiste até o final, porque lá eu vou te mostrar como você consegue, se for do nível do PDF, como é que você consegue o PDF, como é que entra no grupo de Telegram. Mas eu preciso que você assista até o final. Bem fácil, né? Assiste até o finalzinho o vídeo e agora a gente vai voltar pra outra tela e vamos continuar aqui o nosso vídeo. Agora, lembrando vocês que nós estamos aí tendo os especiais maravilhosos, o nosso especial infantil que tá rolando. Tá? Sábado e domingo, do mês de outubro, top demais. Tem certeza que você que gosta de infantil vai amar. Não esquece, se puder sempre estar engajando, ajuda a gente a trazer mais especiais igual esse, que a gente vai trazer também, depois do infantil, que é o especial de final de ano e novembro. Outubro tem o das crianças, novembro tem o do final de ano. Sempre é o sábado e domingo. Sábados as modelagens, domingo as costuras. Não esquece, engaja, gente, pra gente trazer mais especiais aí ao longo do 2024 também que tá entrando. Quem sabe, né? Que a gente possa fazer mais especiais aqui dentro do canal. Qualquer dúvida, gente? Comentários aqui. De qualquer coisa que a gente falar, vocês podem perguntar que a gente responde, tá? Então, vamos colocar em prática a modelagem que a gente quer fazer aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir, vou fazer no meu tubinho. Metade das minhas costas, aquele do ossinho ao outro, eu pego a metade e coloco aqui. No meu caso é dezoito, venho colocando dezoito aqui. Dezoito aqui, passo a linha. Vou fazer primeiro a altura da cava, que é a metade aqui mais cinco. Então, dezoito mais cinco, vinte e três. Vinte e três aqui, vinte e três. Depois eu vou fazer as outras alturas de uma vez só. É, quarenta e um que é da cintura. Vinte e seis que é do meu busto. E os cinquenta, aí seria, né? Um metro seria até joelho. Noventa centímetros aqui. Olha, sem querer, noventa tá aqui, ó. Noventa e noventa aqui. E vinte aqui, ó. Pronto, todas as minhas alturas estão aqui. Vou fazer as minhas linhas. E vou fechar com um quarto das minhas medidas. Então, aqui, um quarto do meu quadril, um quarto da cintura, um quarto do busto, pra gente trabalhar direitinho. Então, vem aqui vinte e cinco. Vinte e cinco aqui. Aí, depois vem cá, dezenove. E vinte e dois. Gente, não tem folga, tá? A roupa tá toda tochada na menina, ó. Olha os peitos, olha a cintura, tá tudo apertado. Quer dizer, você fala assim, cadê a folga? Não tem, não, aí. Senão, você tá usando roupa da pessoa maior que você. Aí, vem aqui. Vem aqui. Aí, eu tenho aqui a parte. Não tem folga, então, eu continuo do jeito que tá. Mas tem pence. Porque vai rolar a pence aí no peito. Não vai rolar na saia, mas no peito vai. Então, eu marco aqui nove. E nove aqui. E os três centímetros aqui, ó. Que a gente vai fazer. Aí, passa aqui. Vem aqui, olha. Um e meio pra cada lado. Faço desenho. Fiz aqui. Então, essa parte aqui não vai existir. Vamos fazer agora a caída de ombro. É alcinha? É alcinha. Mas a quebra de ombro ajuda a gente pra poder fazer outras coisas que eu vou precisar. Também que você tá começando a fazer base. Você tem noção da base, ó. Três pras costas. Quatro pra frente. Partir daqui até aqui da dezenove. Acho a metade que é nove e meio. Entre um e meio. Então, dois pontos costas. Três pontos frente. Aí, eu faço aqui, ó. Faço a primeira curva. Depois, eu faço a segunda curva. Que é a da ca... Opa! Ele andou aqui, ó. Que é a dessa partezinha aqui. Que eu preciso. A alça é regulável. Mas, se você quiser fazer a contabilidade, eu vou explicar como é que você faz. Vou colocar só o valor do decote aqui. Que eu pego a metade das costas, dividido por três. Então, dezoito dividido por três dá seis. Marco seis aqui. E faço as linhas aqui pra gente fazer a contabilidade da alça. Tá aqui, pronto. Dei acertadinha. Dei acertadinha. Então, a minha base, ela é desse jeito e ela tá pronta. Agora, eu vou deixar essa aqui. Vou pegar papel. Porque agora eu vou fazer as costas. Porque a frente é transpassada, eu preciso da frente inteira. Mas as costas, eu não preciso. Eu venho aqui. Vou colocar aqui. Pode abrir uma foto. As costas é assim. Lastex. Tá? Se você quiser usar amarrando assim, você pode. E a saia atrás. A saia dela é mais curta ainda. E na frente, a gente tem a amarração dela certinho. Então, vem aqui. Faça isso aqui. Faça a carretilha. Então, a gente sabe que as costas é daqui pra baixo. Por isso que meu papel não vai até em cima. Vou marcar ele aqui. Não tem pence. Então, eu vou fazer o quê? Essa parte aqui. Vou vir aqui. Vou fazer ele todinho aqui. Prontinho. Prontinho. Vou pegar aqui. Vou tirar. E vou escurecer pra gente começar a trabalhar ela. Prontinho. Prontinho. Então, a gente tem aqui costas, tá? Costas. Aí, o que acontece? Vocês viram ali que tem pouco franzido, mas tem lastex. E eu preciso colocar lastex nas minhas costas. Normalmente, eu coloco no mínimo 10. Nesse caso, eu não vou poder colocar. Porque eu não quero esse franzidão que vai ficar aqui na saia. Ali, o franzido é bem pouco. Mas se você quiser colocar os 10, 20, coloco o tanto que vocês quiserem. Tá? Pra poder ele não ficar com franzidaço nas costas. Eu não ligo não, tá? Porque 15, gente, se você for olhar na quarta parte, o 15, ele dá um franzido bacana, pouquíssimo. Se eu colocar 10 aqui, vai dar muito menos. Então, se você quiser colocar mais que 10, fica à vontade. Por exemplo, quando eu falo que eu não posso colocar 10, é no sentido assim, se eu não quiser muito, 10 ali é o mínimo e o mínimo vai ficar desse jeito. Tá? Então, eu coloco aqui. A linha continua no lugar. Eu venho aqui e vou puxar. Aí, vamos lá pro lastex. Então, eu vou fazer mais 10. mais 10 aqui porque eles têm que ter o mesmo tamanho. Edilane, eu posso deixar inteira isso? Só passar lastex pra eu não ter que costurar? Pode, mas você tem que desenhar as linhas de lastex porque senão você vai fazer o quê? Descer com esse lastex pra cá. Aí, você perde. Tá? Então, eu vou marcar os 10 aqui. Ó, marcando os 10. Pra gente fazer. E vou marcar ali. A gente sabe que o meu entre C aqui é 9, metade. Então, aqui é que fica a alça. Tá? Do nosso lastex. A gente for olhar nesses 9 centímetros. Só que como vai ter lastex, o que acontece? a gente perde um pouco dessa referência. Mas se a gente sabe quando ele vai ficar assim, a gente consegue depois delimitar, fica bacana. Tá? Porque normalmente ele vai abrir. Aí, você pode colocar aqui. Mas na hora que eu vou fazer lá, eu mostro como é que eu marco. Se você não for usar lastex, você tem que usar onde que é o entre seio. Tá? Então, eu venho fazendo isso aqui. Fazendo isso aqui. Se você tá gostando do que você tá vendo, você achou, falou opa, legal, bacana. É diferente. Nosso canal, além desse tipo de roupa, tem várias, tá? Que vocês podem ficar à vontade. E eu tenho certeza que você não é inscrito, pode se inscrever que você vai amar tudo que tem aqui. Então, é dobra do tecido. A gente sabe que vai ter lastex. Aqui, dobra do tecido. E a gente corta. Então, uma vez. Uma vez. Aqui tem acabamento? Normalmente, não tem, não. Mas eu gosto de colocar um elásticozinho pra dar uma firmeza ali no peito. Tá? Pra gente poder ficar com ele bacana. Então, aqui, olha. Eu vou cortar e vou separar. Ó, dou uma limpadinha. Se eu sair um pouquinho da tela, gente, porque às vezes eu vou puxar o papel aqui pra cortar mais perto do meu rosto, aí ele desaparece da tela. Mas estamos aqui cortando com tranquilidade. aí tá aqui e vou fazer isso aqui, ó. Então, prontinho. Essa parte aqui, deixa eu tirar ele daqui. Tá finalizadinha. Agora a gente vai pra parte da frente. se eu puder colocar da de lado, amor. Eu não sei se a de lado é a rosa ou a azul. Aí você coloca aí pra gente, por favor. Aí, ó. Aí nós temos essa aí de lado, tá vendo? Que a faixa, ela sai lá das costas e vem aí pra frente. Tá? Porque essa que tá aqui, ó, a que tá lá do outro lado, ele atravessa, tem uma faixa que dá a volta nas costas, igual você viu, e amarra ali. Isso, a gente só consegue entender perfeitamente lá na costura. Tá? Mas a gente consegue explicar aqui a modelagem pra chegar nesse naipe. Então, nós temos ele aqui. Vou passar a carretilha aqui, ó. No que que eu quero. Então, primeiro eu vou desenhar o peito, que aí a gente faz a transformação. Eu preciso desenhar o meu peito aqui. Então, eu faço o busto dividido por oito. Então, oitenta e oito é meu busto, dividido por oito dá onze. Menos quatro e meio dá seis e meio. Esse oito é regra, não foi eu que inventei, você tem que usar. Esse onze é regra, não foi eu que inventei, você tem que usar. Então, você vai pegar o seu busto e dividir por oito. O que der, é quatro e meio, gente, não é onze, não. Quatro e meio. O que der, você vai tirar quatro e meio pra ver quanto você tá. Só que isso aqui é uma regra. Se você não tá cabendo na regra, às vezes o seu peito é diferente, é maior ou menor do que o valor, faça a medição do seu próprio mamilo. Então, eu venho aqui e vou fazer a medição dele, vou desenhar o meu peito todinho, que teoricamente seria ele, né, seis e meio aqui, seis e meio aqui. Então, a gente tem essa parte, você pode abrir só o peito pra mim, Fabiano. Nós temos aqui o desenho do peito, né, teoricamente. Tudo que eu fizer aqui, gente, dependendo da pessoa, ela tem que fazer um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Então, o peito é assim, ó, é só um top. Tem um recorte, esse recorte tem pence camuflada pra ele ficar certinho no peito, senão ele não fica bom. Deixando isso claro. Então, a gente vai fazer esse tipo de recorte aí pra ele ficar maravilhoso na pessoa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai fazer a linha daqui, ó. Pra vocês entenderem todo o passo a passo. Venho, alinho aqui, bem aqui no peito, ó. E aí, do jeito que eu tô fazendo, você consegue repetir. Fiz a linha, só que o meu peito ali não é certinho, ele tem que tá três centímetros pra baixo. Então, eu venho aqui, três centímetros pra baixo, tá, ó. Porque ele tampa meu peito, me deixa segura, eu posso mexer, mesmo se ele subir um pouquinho, meu peito não cair fora daqui. Aí, deixa eu pegar, marquei os meus três centímetros aqui. E pronto. Marquei aonde que ele vai ficar. Aí, o que que acontece? Eu tenho que desenhar ele, agora, essa parte aqui. Nessa parte aqui, ó, segue reto. Você seguir todo esse passo a passo aqui, você consegue repetir, tá? Eu vou vir aqui, ó, nesse passo a passo aqui, vou descer só dois centímetros, tá? Eu não quero que ele fique um decote coração, coração não. Aí, eu venho aqui, a mão ou com a régua, você vai vir ficar desenhando ele aqui, ó, e vai morrer ele aqui. Então, o meu topzinho é isso aqui, ó, desse ponto, até esse outro. Só que, ele não é pence, ele é recorte, porque eu tenho que travar o peito em cima, eu tenho que travar o peito embaixo. Então, eu vou, acho a metade aqui do meu ombro, meu ombro é 13, a metade é 6,5. Marquei aqui, e vou fazer isso aqui, ó. Pra eu ter essa linha aqui, vocês viram onde que fica a linha da alcinha? Aqui, ó. Então, o que que me ajuda? Porque é no meio do ombro. Aí, eu vou pegar aqui, e vou jogar 1,5 pra cada lado, tá? 1,5 pra cá, 1,5 pra cá, e vou fazer, deixa eu pegar o pequenininho aqui, que é mais fácil. E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou travar ele. Só que aqui, gente, né, na verdade, nessa linha aqui, ela precisa ter uma travada maior. Aí, você fala, mas você não colocou pence, você vai aumentar mais? Então, eu preciso que isso aqui esteja mais garradinho. Então, eu vou pegar aqui no meio, vou marcar 1,5. Olha lá a diferença. Eu vou vir pra cá, marcar mais 1,5 aqui, ó. 1,5. Pra ele ficar mais justinho. Então, eu tô aqui, ó. Dando mais uma apertada. Porque ele vai ser um top. Né, gente? Então, eu vou ter essa aqui, ó. Vou ter essa lateral frente. E esse meio frente. Talvez você tenha uma cor diferente aqui, pra eu poder fazer um destaque, que eu gosto de destacar de cores diferentes. Vamos ver, ó. Aqui vai ser duas vezes. Dobra do tecido. Aqui, quatro vezes. Tá? Lateral. Que a gente vai ter aqui bonitinho. Só que acabou? Não. Eu tenho que fazer essa saia. Você tá vendo que a saia, ela morre ali, ó. Bem certinha no entreseio. Só que eu não quero que ela termine aqui, não. Eu quero que ela termine aqui, essa minha saia. Tá? Então, essa marcação que vai ficar a minha saia, ó. A minha saia vai ficar aqui nessa marcação. E ela vem daqui, ó. Pra cá. Só que não é daqui. É daqui, ó. Você lembra a linha que a gente colocou aqui? Ela vai vir daqui. E ela vai vir descendo até a linha da cintura. Então, do jeito que tá aqui. Vou passar a carretilha primeiro. Tá? Vou passar a carretilha aqui. Eu preciso dessa parte. Preciso dessa parte aqui. Preciso dessa parte. Dessa marcação. E dessa marcação aqui. Aí, vem aqui. Eu saí um pouco da câmera, gente. Fabiola, não sempre fala isso comigo, mas é porque tô mexendo aqui e acabo despercebendo. Então, vocês me perdoem, ó. Vem aqui. Vou fazer a linha aqui, ó. E vou fazer isso aqui. Aí, eu vou vir aqui com ele. E aqui. Então, a gente vai fazer a nossa saia. Igual eu falei com vocês, ó. Cadê a marcação que eu fiz? Então, volta aqui, bebê. Achei que eu tinha te marcado aqui, ó. Vamos marcar você aqui, bebê. Eu quero você... Ah, agora ela apareceu aqui, ó. Então, o que que acontece? Aqui é a minha linha da cintura. É onde que eu vou ter a minha faixa. Então, aquele ponto em verde que eu marquei ali, gente, ó. Eu falei com vocês que ele tá pra dentro da roupa, né? Porque a gente desceu três aqui, né? O meu top é a partir daqui pra cima. Então, dela aqui, ela vai vir pra cá, ó. Vai morrer desse jeito. A parte de baixo é uma só. Graças a Deus. Porque dependendo da saia, os dois lados são diferentes. Não, esse aqui é igual. Então, eu vou pegar naquele ponto e ele vai morrer aqui, ó. Vai morrer bem bonitinho aqui pra ele fazer. E agora... Mostra a parte agora só da saia, meu amor. Ó, eu vou alinhar ele aqui pra baixo, mas ele tem mais coisas, tá? Peraí que eu vou dar só um alinhamentinho. Ó. Aí, vocês tão vendo que ele ali, ó, na hora que você vai e puxa e amarra, ele dá esse leve franzido? Então, aí você tem que tomar cuidado, tá? Porque o franzido ali é da amarração, não é dele. Ah, mas se eu quiser colocar esse tipo de franzido, aí fica por sua conta. Você tem a outra cor aí, amor? Pra nós? Aí pode mostrar ele inteiro mesmo. Só pro pessoal ver que tem amarraçãozinha aí, bonitinha. Tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas ele tem franzido. Gente, olha lá. É amarração. Tá bom? Porque aí a pessoa fala, ah, tá, entendi. É amarração mesmo. Então, aqui a gente vai ter uma faixa, tá? Se vocês quiserem, é... Que a faixa suas, elas fiquem mais pra cima da cintura, você pode dar uma subidinha aqui, porque aquela ali, olha, ela tá da cintura um pouquinho pra baixo. Não tem problema. A nossa faixinha aqui, tá? É uma faixa de quatro centímetros. A gente vai amarrar ela aqui pra ela dar a volta. A primeira faixa que vai ficar nessa saia, ela tem que ter pelo menos setenta centímetros. A outra, pelo menos um metro e meio. Tá? Pra ela dar a volta na cintura aí. Mas, gente, um metro e meio, a gente falando, o tamanho é até uns quarenta e quatro. Pra todo mundo, eu falaria colocar uns dois metros pra você, pelo menos, depois você tirar o excesso. É mais prático. Mas amanhã, na costura, eu falo direitinho o tamanho pra todo mundo. Então, a gente tem quatro centímetros aqui e a saia é única, tá? A saia de baixo é a mesma saia de cima. Então, a gente aqui temos dois cortes pra saia da frente, tá? E ela é retinha e tá pronto. Eu precisava só desse pedaço aqui pra gente poder fazer aqui ela. Agora eu vou cortar pra vocês verem o que a gente vai tirar. É igual pra ler com vocês. A alça é regulável. Se você não quiser alça regulável, você vem aqui, ó, daqui pra cá em média. O meu tá dando dezessete e meio. Daqui pra cá até aqui na parte de baixo. que dá dando vinte e um. Então, se eu fosse somar as alças, ia ser dezessete e meio com vinte e um, que dá trinta e oito. Trinta e nove, na verdade. Trinta e nove centímetros, né? E uma alça regulável, mais ou menos, é de quarenta a quarenta e cinco. Aqui, como vocês estão vendo, como a minha sem regular tá quarenta praticamente, então quarenta e cinco seria um regulável aí. Aí vocês escolhem, veem. Eu acharia assim, eu prefiro colocar certinho na hora de colocar lá atrás, a gente veste, pede alguém pra ajudar a regular pra alça ficar bacana. Vamos cortar pra vocês verem como é que ela fica. Montagem, a gente só consegue entender na hora, tá? Então, vem aqui, ó. Eu venho aqui e vou cortar. Ah, é? Não posso cortar sem tirar essa parte aqui, não. Peraí que eu vou vir para este lado. porque ele corta em cima certinho, ó. Ele fica em cima dessa parte aqui. Deixa eu cortar ela. Deixa eu vir aqui. Aí eu coloco no outro papel, senão eu corto o molde aqui sem necessidade, ó. Então, a minha parte é essa e vem até aqui. Faz essa parte aqui. Vem aqui. aí agora eu faço isso. Faço isso aqui. Vem aqui, faço isso. Faço isso aqui. E parte aqui. Aí, ó, olha. Ele é assim. Aí faz aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó. Dobra do tecido duas vezes. Meio frente. Lateral. Frente. Quatro vezes. Então, aqui a gente consegue ver aquela parte lá que estava aqui desenhada. Lembrando que é dessa linha aqui até aqui. Aí eu corto. Quase que foi, vocês viram, né, gente? Quase que eu cortei ali em cima da hora. Ó, eles separam aqui porque a gente vai ter que cortar e fazer eles ficarem juntos pra ele ficar bem agarradinho no peito. Aí tá ele aqui. Agora eu posso cortar a saia, ó. Porque essa parte, tá vendo, ó? Ela tá aqui. Deixa eu ajeitar, ó. Essa minha, essa parte tá aqui e a saia vai ficar aqui, ó. Bem nessa parte. Aí a gente, pra não ficar com problema com ela, deixa eu até marcar aqui que ela vai ser esse aqui, ó. Nessa marcação. Aí eu venho cortando. Aí a minha saia, olha como é que ela vai ficar. dessa maneira aqui. Aí você fala assim, como é que a gente faz o acabamento dessa parte da saia? Olha, pode ser viés, pode ser revel, mas eu gosto de ser simples, tá? Eu prefiro o viés que é o mais limpo possível. Quanto menos estresse, eu acho, pra você fazer uma roupa, melhor. aí deixa eu tirar aqui. Mas não esquece não, a gente tem vídeo separado aqui. Hoje a modelagem, amanhã a costura, nós estamos aqui. Deixa eu pegar aqui e segurar. Aí agora temos a outra parte das costas, que é esse pedaço mesmo. O laço e a alça são retângulos que eu prefiro fazer no tecido e eu explico lá o comprimento que a gente vai usar. tá? Eles não precisam de molde, tudo que é retângulo e quadrado eu faço direto no tecido. Mas não esquece, tá gente? Tem muita coisa bacana aqui, ó, dá aquele engajamento, não esquece dos nossos especiais, não esquece aqui do clube de membros que a gente fala com muito carinho. Vou ficando por aqui, beijos e até o próximo vídeo. Tchau.